Eu sei que você veio aqui foi para adorar, quem veio aqui para adorar ao Senhor? Livro do profeta Malaquias, e você pode dizer o que tem a ver Malaquias, pastor, com a nova aliança, você já vai entender Livro do profeta Malaquias, capítulo de números 3, versículo de números 6 Malaquias, capítulo de números 3, versículo 6 O capítulo é o 3, o versículo é o 6, e nós leremos somente o versículo 6 Quem já encontrou a palavra de Deus, diga glória a Deus Queria que você recitasse comigo para ficar registrado na sua alma Malaquias 3, 6 Porque eu, o Senhor, não mudo Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos Diga comigo, porque eu, o Senhor, não mudo Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos Levante a palavra de Deus bem alta Comece dando glória, glória a Deus Poderoso Deus, nós estamos aqui para tributar toda honra, toda glória Nós estamos aqui para dar a Ti o que o Senhor merece O que o Senhor é, meu Pai E nós estamos aqui para exaltar o Teu santo e poderoso nome Porque a Tua presença, através do Teu poder, o que o Senhor é Ó Pai, faz revelado o manifesto que o Senhor quer com cada um de nós Meu Deus, que desapareça o eu, que desapareça o homem Que esteja no altar somente o vaso de barro O vaso de barro, para que a excelência da Tua glória Para que o Senhor se revele com poder, com autoridade Espírito Santo, prepara o coração Ativa, Senhor, a nossa atenção Nós queremos ouvir a Tua palavra E sairmos daqui abençoados, transformados Pelo poder da Tua palavra Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo Nós pedimos, ó Pai, no nome e no sacrifício bendito de Jesus Cristo Aquele que é perfeito para curar, para libertar Tira, Senhor, toda estafa da mente Tira, Senhor, agora Ó Deus, toda síndrome que quer atuar, meu Deus Colocando neste corpo o peso, o sono Colocando a dificuldade Deus de poder, Deus de verdade Prepara a terra do nosso coração, Espírito Santo Porque nós queremos produzir frutos bons Nós queremos, ó Pai, sairmos daqui Purificados, transformados Lavados no sangue bendito do nosso Jesus Aleluia Tira toda contrariedade Repreenda, Pai, os principados da maldade Para que a Tua palavra tenha livre curso Para que a Tua palavra possa entrar Até o mais profundo da nossa alma E nos abençoar, Pai Poderosamente nesta tarde Em nome de Jesus E eu te peço Desocupe as Tuas mãos primeiro, sim E agora nós vamos louvar a Deus Pela Sua palavra Pode glorificar a Deus Exalte a Ele Ele é digno De louvor, de adoração Aleluia Oh glórias Irmãos Nós sabemos que toda palavra de Deus Ela jamais sonou por sonar Ela jamais veio por vir E se você está aqui Para ouvir a palavra de Deus Eu quero dizer para você Que em Deus não há coincidência Em Deus não há fatalidades Tudo que acontece em Deus E de Deus para nós Tem um objetivo esclarecido E é sobre isso que nós vamos falar nesta tarde E você que está aqui Esteja atento Primeiro porque nós temos Poucos minutos Para tratar de um assunto Tão importante e profundo E você tem só uma oportunidade Para receber e aplicar Tudo o que Deus vai te dar Através da Sua palavra Amém? Se você pode levantar as mãos E dar um glória a Deus bem alto Irmãos Foram variadas as formas Que Deus dirigiu Que Deus dirigiu a nação A nação A nação chamada o povo O povo Que se tornou mais tarde nação E que Deus elegeu Com o propósito primário Não era porque Eles eram Povo grande Não Não foi pela grandeza Do seu próprio ser Mas a Bíblia diz Que foi pela manifestação E o querer da revelação de Deus Que ele se manifesta A um pequeno povo Povo que não existia Um povo que sairia Dos lombos Dos nossos patriarcas E a Bíblia diz Que ao seu pequeno povo Deus se dirigia De uma maneira específica Chamando eles De meu povo E se nomeando Como Deus deles Quem está entendendo? Ainda que Deus Não era Senhor De toda a terra Mesmo tendo criado a terra Ainda que o Senhor Não era um Deus reverenciado E adorado por todos Os moradores da terra Naquele então Nos dias de Jacó Nos dias dos filhos de Jacó A Bíblia diz que Deus Ele continuava A sendo Deus Deus ele continuava Na sua deidade Na sua autoridade Em todos os seus atributos Comunicáveis E incomunicáveis Ele continuava Sendo Senhor E Deus Assim como ele Continua sendo Deus E Senhor Ainda que todo o povo Da terra Que nela existe E habita Não tenha Deus Como o Senhor Não tenha o Senhor Como o seu Deus Ele vai continuar Sendo Deus Ainda que eles Não tenham ciência E conhecimento De Deus Ele continua Sendo Deus Ainda que eles Possam até Na sua maneira De viver Ou pensar Não ter acesso A Deus Ele continua Sendo Deus E ele Continua Sendo Senhor Pastor Mas o que isso Tem a ver Conosco Hoje Aqui nesta tarde Ora Você está aqui Porque eu posso Discernir pela palavra Que você não faz parte Daquelas multidões Que estão no mundo Somente existindo Não Você faz parte Daqueles que existem Para um propósito Segundo aquilo Que o Senhor Te criou Te formou E se revelou A você E quando ele diz Porque eu O Senhor Eu não mudo Ele estava dizendo Ainda que o mundo Não tenha ciência Disso Conhecimento Disso Eu continuo Sendo O Senhor Jeová Jeová É o nome Que implica A fidelidade Pela qual Deus Revela A sua Imutabilidade E se revela Ao povo A nação judia Dando a eles As firmes Alianças E promessas Deus Quando dirige Ao seu povo Nesta passagem Ele está Dando um detalhe Ele não está Dizendo Eu estou Trazendo Uma promessa Para todos Os judeus Eu não estou Falando ao coração De todos Os israelitas Mas hoje Eu estou Tratando Especificamente Com os filhos De Jacó Se fôssemos Examinar o termo Que Deus está usando Malaquias Para falar Filhos De Jacó Você vai notar Que nós passaríamos Aqui a tarde toda E seria Até indevido Querer explicar Algo que está Implícito Dentro da história Agora Quando você Olha para a direção De Deus E Deus diz Eu sou o Senhor E eu não mudo Ele está Deixando claro Que Deus Ele está Se comunicando Diga comigo Se comunicando E dando A conhecer Porque Um parênteses A teologia Bíblica Ou aqueles que Explicam A palavra de Deus Acharam por bem Dividir os atributos De Deus Em duas classes Se você não entender Isso Você não vai entender A mensagem Eles acharam Por bem Dividir Os atributos De Deus Em duas classes Os atributos De Deus Aqueles que são Comunicáveis E os atributos De Deus Aqueles que são Incomunicáveis Está em Deus Deus é A Bíblia diz Que Deus Ele é Auto existente Então Deus Na sua aceidade Ele já existe E não necessita De nada E nem de ninguém Para que ele Venha existir Ele não foi criado Ele não foi formado Ele simplesmente Existe Atributos Incomunicáveis Deus É eterno E a Bíblia diz Que a sua A sua eternidade Nos esclarece Exatamente O que nós vamos Tratar nesta tarde Ele não está Afadado ao tempo Ele não trafega Na nossa órbita Ele não precisa De minutos e horas Ele não precisa De uma tarde De uma manhã De um lugar Ele está Na sua Unipotência Em todo lugar Na sua Unipresença Em qualquer lugar Para fazer O que lhe apraz Para fazer O que ele quer Porém Não é da Aceidade Da eternidade Da unidade Da imutabilidade Não é da Unipresença Da unipotência Da unisciência E da soberania De Deus Que são os atributos Incomunicáveis Que eu quero falar Mas sim Como Deus Se dirige Ao seu povo Para estabelecer A sua Imutabilidade Se nós vamos Ao texto bíblico De Romanos 11 Você vai notar Que todos os pilares Da nossa fé Está Estabelecido Na Imutabilidade De Deus Diga comigo Ele não muda Quando Tiago Disse que Deus Não sofre Nem câmbios Mudanças Nem variação Ele está Estabelecendo Um princípio Clave Dizendo Deus É Deus Ele Não precisa Da deidade De ninguém Da adoração De ninguém Da existência De ninguém Do tempo De ninguém Do espaço De ninguém Para ser Deus Ele é Deus E nada Vai mudá-lo Nada Nada Vai mudá-lo Agora Como nós Entendemos Que nós Estamos Vivendo Um tempo Em que Tudo Muda Um tempo Em que As estações Muda E quando Nós tratamos E nós Falamos De mudança Eu tenho Que Apresentar Um princípio Bíblico Que você Não vai Encontrar Em nenhum Lugar Cada Vez Que você Usar A palavra Mudança Aperfeiçoamento Cada Vez Que você Ouvir O termo Sustentabilidade Foi o termo Que mais se usou Em todas as Instituições Organizações Empresas No ano De 2018 Até o ano De 2021 Ele existe Existe Mas é sustentável Ele criou Criou Mas ele vai manter O que ele criou Ele trouxe A existência Mas ele vai Manter em vida Aquilo que ele Fez existir Então a palavra Que mais Ventilou Em todo o globo Da terra De 2018 21 Foi sustentabilidade Quando Deus Ele diz Eu não Mudo Ele está Dizendo Eu sou O que sou Eu não Preciso De me Fortalecer Para ser Eu sou E a minha Fortaleza Se revela Aonde Eu estou E no que eu sou Mas entenda isso Cada vez Que se denota Esta palavra Mudança Implica Imperfeição Ou seja Eu não sou Perfeito E quero chegar A estatura De varão Perfeito Em Cristo Então Eu não sou Diga comigo Eu não sou Eu não estou Bem Hoje Levantei com uma dor De cabeça na nuca Não sei se foi o jejum Sei lá O que foi Mas eu não estou Bem Espero que ao sair daqui Ao tomar o meu café Essa dor vai sair O meu estado de ânimo Vai mudar E eu vou estar Melhor Eu não estou Muito bem Mas eu quero estar Melhor Significa Que eu sofro Variações Diga comigo Variações E Deus está dizendo Não Em mim não há câmbio De humor Eu não tenho Identidade bipolar Ora estou Sorrindo para a igreja Ora estou Ringindo os dentes Para a igreja Ora eu estou Alegre Ora eu estou Triste Não Eu não tenho Esta mutação No meu DNA Eu sou Deus O que eu sou Eu sou Eu não Mudo E é interessante Tratar disso Porque se mudanças Nos leva A um termo técnico Que implica A imperfeição Mudar para o que Mudar para onde Ou chegar aonde Para alcançar o que Deus Ele está No seu alto E sublime trono E ele não precisa mudar Sabe por que Deus nos deu esta palavra Esses dias Esses dias eu cheguei E fui ouvir uma senhora E quando eu estava Ouvindo a ela Ela manifestou um princípio Divino para ser abençoada E eu olhei para aquela senhora E o testemunho dela E eu comecei a me perguntar Senhor Eu não acredito que o senhor usou este princípio Para atuar Sabe o que Deus disse para mim? Se você não acredita É um problema seu Eu continuo sendo Deus Eu não mudo A minha forma De amar É a mesma A minha forma De abençoar É a mesma A minha forma De usar Alabacanda Alabaya A minha forma De compaixão Não sofreu sombra Nem variação Eu continuo sendo Deus E eu continuo sendo o mesmo Ele não muda Nós Estamos fadados A mudança Não adianta você querer Conservar o seu aspecto Conservar o seu eu Conservar o seu ser Você vai notar Que todo dia Você sofre variações Se pegar uma foto Tua de 15 anos E agora Com apenas 35 aninhos Você vai ver mudança Se pegar a foto De 35 aninhos E comparar Com esta de 70 Pode rolar até lágrimas Neste rostinho jovem Meu Deus O que o tempo Fez comigo Que estrago Que estrago Como disse o pastor Osmar Que estrago E você nota Que tudo isso Vai revelando A nossa nato Então quando Deus Está trazendo Esta revelação Para Israel Ele não está Simplesmente Querendo revelar Atributos Que nós temos Como incomunicáveis Mas não Ele está manifestando Um atributo Manifesto Ele está dizendo E esta é a causa Porque vós Filhos de Jacó Não sois consumidos Sou eu Que tenho Estado Todo o tempo Ao vosso lado Vocês mudaram A vossa forma De adorar Mas eu não Mudei a minha forma De operar Vocês mudaram O vosso culto E querem Colocar no meu altar Deus falando Para aquele povo Entenda isso Deus falando Para aquele povo Os sacerdotes Mudaram a forma De me ofertar Os príncipes Mudaram a forma De me honrar Mas eu não Mudei a minha forma De se revelar E de se abençoar Então Deus está Dizendo aqui Se você quer Permanecer em mim Se você não Quer ser levado Destruído E consumido Você hoje Precisa Permanecer Em Deus Estar em Deus E viver em Deus Não segundo Aquilo que você Pensa ou você Acha Mas aquilo que Deus formou E criou Para que você seja Olhe para cá Nós estamos Vivendo dias Que por causa Da nossa natureza Que muda Que é Tão vulnerável A sentimentos Momentos As expectativas Nossa muda Todos os dias E nós sofremos Vários câmbios De mudanças E variação Estou falando Do eu Do nós Então As vezes Nós formamos E criamos Um Deus Na nossa mente Que vá Se compatibilizar Hoje eu estou Alegre Oh meu Deus Se alegra Comigo E Deus Olha para mim E fala Ah se eu pudesse Kleber Ah se eu não Conhecesse As tuas obras Aí tem dia Que eu estou Melancólico Levanto E eu quero Ser afagado Acariciado Por Deus Quem já veio Assim a igreja Oh meu Deus Já veio assim Eu já vi Muitas vezes Oh Senhor Me abraça E o hino O que você quer Ouvir aqui Não é da Ângela Não é da Cristina Você quer ouvir O hino da irmã Débora Me abraça Me abraça Me consola Você falou Meu Deus Me abraça Senhor Me consola Tenha misericórdia E você quer Que Deus Naquele momento No teu momento Seja o que você Quer E na verdade Deus É o que Ele é E é você Que tem que Se despir Se desvestir Daquilo Porque ele Se identifica Em Cristo Com todas As nossas Fraquezas Mas ele quer Não vai se cumprir O que disse O profeta Vós Sois como neblina Da manhã Que se levanta E passa E a vossa Fidelidade É como a sinceridade Da noite Que se vai E logo vem Um amanhecer Você vai poder dizer Eu estou em Deus O que eu queria Há dez anos atrás É o que eu quero hoje O que eu vivia Nesta igreja Ontem É o que eu estou Desejando hoje Porque eu estou em Deus Todas as sombras Dúvidas Variações Não tem lugar No meu coração Deus Ele não se tornou Injusto Porque Ele deixou De intervir Ou ele deixou De servir Ou favorecer A Israel Pelo contrário Se você ver o texto Tendo em vista O histórico De rebelião De desobediência De toda a existência De Israel Você vai notar Que o caráter Deles Nunca conseguiram Se relacionar Se relacionar Com o caráter Imutável De Deus Era sempre Transgressão Sobre transgressão Era sempre Quebra de aliança Em cima de quebra De aliança Mas mesmo assim Deus estava ali Dizendo Vós Não sereis Consumido Porque Eu Não tenho Prazer No perecer Daqueles Que não tem A revelação Da minha misericórdia Do meu perdão Atento Atento pra isso Agora Isso é importante Isso agora É importante Presta atenção Às vezes Nós estamos Sendo consumidos Por dentro Às vezes As nossas Rebeliões Contra Deus Estão nos devorando Às vezes O nosso pecado Está nos separando Da mais linda Promessa Que estabelece O Evangelho Que é a promessa De viver Para ser Servo Quando ele estabelece Dizendo Porque eu O Senhor Ele está Deixando claro Que ele é Senhor de servos Diga comigo De servos Deus nunca mudou A sua rotulação Deus nunca mudou A sua manifestação Ou a sua recompensa Ele é Senhor De servos Diga comigo Senhor de servos E o servo Existe para E o servo Existe para Quando o salmista Diz Servi ao Senhor Com alegria Ele está dizendo Você pode querer Não servir Você pode querer Não vir Mas quando você Se pôr a servir Ele vai derramar Em ti vida Ele vai derramar Em ti alegria Ele vai derramar Em ti poder E você vai conseguir Fazer a sua vontade Agora Se nós mudarmos Este princípio Nós vamos querer Que Deus nos sirva E aí é que está O problema Quem entendeu Diga glória a Deus Quem quando novo Convertido Queria que Deus Te servisse Meu Deus Eu lutava com Deus Senhor Não pode ser Do seu jeito Tem que ser Do meu jeito Não pode ser No seu tempo Tem que ser No meu tempo Senão eu vou morrer Não pode ser Desta maneira Porque senão Eu não vou querer Senhor Não pode ser Desse jeito Mas com o passar Para que os seus filhos Para que os seus filhos Ainda que sejam Filhos desobedientes Ainda que sejam Como filhos de Jacó Que quebram A aliança A Bíblia diz Que Deus que não muda Ele muda Todas as coisas Para poder nos alcançar E nos livrar Do destruidor A Bíblia diz Que o Deus que não muda Diga comigo O Deus que não muda Mudou tudo no mundo Para nos salvar O Deus que não muda Mudou as eras O Deus que não muda Mudou os tempos O Deus que não muda Mudou todas as coisas E o projeto Daquelas que existiam Simplesmente para impedir A nossa destruição Ora Se Deus é coexistente Se Deus É unipresente Se Deus é imutável E tudo o que Ele faz É perfeito Não tem uma maneira De você entender Esse Deus A não ser Fazendo uma visita No jardim do Éden Quando você visita O jardim do Éden Você conhece O verdadeiro Deus Tudo existindo Numa perfeição O vento soprava Sem tempestade A chuva Era como o vapor Não tinha gota de chuva Sai correndo Não vamos para o culto Hoje que está chovendo Não existia chuva assim Tinha a hora da chuva Era neblina de noite E era vapor pela manhã Era tudo em harmonia O crescimento das frutas Tinha uma definição Havia tudo de bom E você podia comer Porque não ia trazer desconforto Deus na sua imutabilidade Criou tudo perfeito Porque o sentido de perfeição É igual a eternidade E a eternidade É igual a perfeição Então Deus cria o homem Um ser eterno E começa a se comunicar Deus e o homem E o homem e Deus Tudo fluindo perfeitamente Tudo fluindo As águas correndo Para onde tinham que correr O vento soprando Para onde tinha que soprar Era uma vida Em plena harmonia O homem Com a natureza A natureza Com o homem O homem Com os animais Os animais Obedecendo O homem As estações Favorecendo E o homem Tirando pleno proveito Das estações Até o dia Que aparece Um terceiro ser Lá no jardim E recebe voz Quando ele começa A falar E questionar O que Deus Na sua grandeza Estabeleceu O que Deus deu O que Deus fez Então a Bíblia diz Que o homem peca E quando o homem peca Tudo aquilo Que era harmônico Tudo aquilo Que era divino Começa a se tornar Espinhos A terra Cardos E abróleos As plantas Espinhos E a Bíblia diz Que o homem Começa a se degladear Com ele mesmo E tudo sai fora De sintonia Opa Então Deus podia Deixar o homem Se desistir Se destruir Está condenado Eternamente Adão Já que você comeu Da árvore Da ciência Do bem E do mal Destruiu O meu plano Primário Central Agora coma Da árvore Da vida E viva Para morrer E viva Para se destruir E viva Para aniquilar A si mesmo Não Deus teve que mudar A casa do homem Deus mudou O homem de casa Tirou o homem Da sua casa O pôs Para fora Você imagina Um pai Ter que colocar O filho Para fora É uma dor Ou não é Mas as vezes Porque você ama Mas as vezes Porque você não quer ver Ele cheirando cocaína Dentro do quarto Aqui não filho Aqui não Mas as vezes Porque você não quer ver Ele levando jovens Para adulterar Dentro da tua casa Ele tem que falar Filho aqui em casa Não é motel Não vai dar Você vai ter que procurar Um lugar Mamãe Mas você não ama É porque eu te amo Que eu estou te falando isso Aquele pai de amor Teve que mudar O Deus que não muda Teve que mudar O homem de casa E Deus começa A dar diretrizes Dizendo Agora Você Vai ter que escolher E agora O mal está A porta E para ele Será o teu desejo E o teu desejo Quer te controlar Mas agora Eu quero ver Para quem Você vai viver E qual vai ser O desejo Que você vai cultivar Então o homem Recebe Agora A primeira mudança Que lhe choca Ele Muda de casa Diga comigo Muda de casa E a segunda Pior mudança Que o homem Sofre O Deus imutável Teve que fazer isso Ele Muda de corpo Tem que deixar O corpo Corruptível Porque Deus sentencia Portanto Como és pó Para o pó Voltarás E o homem Na sua velhice Queira ou não queira Ele tem que deixar O invólogo de carne O estojo da joia Chamado corpo E é uma das mudanças Mais terríveis Se mudar de casa É ruim Se ter que deixar O lugar que você construiu Pintou e projetou É ruim Você imagine Ter que deixar Este corpo É horrível É horrível Mas é uma mudança Que Deus Tinha que permitir Ou ele mudava Tirando Adão Mandando pó Para pó E vivificando Espírito Para a eternidade E para a salvação Ou ele ficaria Para sempre Sem Adão Então Deus muda Não os planos Porque eles Porque eles já estavam Feitos desde a fundação Do mundo Mas Deus muda Uma rota Dolorosa E põe um caminho Para o homem Corruptível de glória Então Aparece 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 Depois você morre O homem que está sentado E aí está o pute que falando Porque eu Nascido na fronteira Da Chechênia Judeus De pais Judeus Falei Mas que desgraça É essa Zelins que é judeu O pute que é judeu E estão se matando Falei Os filhos de Jacó Aí levantei E dei um grito Na sala Disse Isabele Os filhos de Togarma Estão se matando E ela gosta de história Veio correndo E falou Qual papai? Qual deles? Falei As cinco tribos Estão se matando Entre eles Os filhos de Togarma Estão loucos Estão doidos Estão enlouquecidos Aí você pergunta Mas por que que os homens Estão se autodestruindo? Por que que os filhos de Jacó Estão se matando? Então Deus olha do trono Com o seu filho amado do lado E diz Os filhos de Jacó Serão consumidos E se não houver Quem os consuma Eles por si só Vão se consumir É necessário Para que eles Não se consumam Você venha Consumar No teu corpo O sacrifício Perfeito Para salvar Tanto aos filhos de Jacó Como aos filhos da terra Só que Deus muda o princípio O Deus imutável Muda o princípio Agora não é mais estendida Agora não é mais estendida Misericórdia de proteção A nação conhecida como os filhos de Jacó Mas ele diz assim Em mim os filhos de Jacó foram guardados Deus dizendo Em mim os filhos de Jacó foram protegidos Agora em ti todas as nações da terra Terão o direito de salvação Em ti todos viverão O direito de eternidade E também de desfrutar dela Aí Vem a parte mais dolorosa Porque Deus está perdendo Diga comigo Deus está perdendo Se você vai para o cenário Sentimento humano Paternal Deus está perdendo Imagina você dizer Filho Você vai ter que mudar de casa Você vai deixar o esplendor desta glória Você vai até a terra agora E lá você tem só uma missão Morrer Lá você só tem uma missão Verter o seu sangue Para lavar a mancha De todos aqueles que viveram Para se destruir E para pecar até o dia de hoje Se você olha Com olhos paternais Você vai ver Deus perdendo Se você contempla os céus Com os olhos de adorador Você vai ver os céus Em silêncio Porque o Filho de Deus O motivo da adoração Está descendo para se encarnar E nos livrar Da autodestruição Ou da destruição que nos consome Porque o simples existir Traz no seu DNA A destruição Ninguém pode se livrar deste processo Não há semente na terra Que diga Eu não vou ser destruído Mas em Cristo A Bíblia diz Que se revela O plano E o projeto perfeito De Deus O dia em que o Senhor Nos deu O nosso Salvador Ele estava Firmando Uma aliança Com os céus E a terra E estava colocando A todos Não somente Os filhos de Jacó Em igualdade De salvação E dizendo Hoje Você pode ser livre Da destruição Hoje Você pode ser livre Da morte Hoje Em Cristo Você pode ser livre Dos seus pecados Que te mata E ele nos comunicou Tudo isso Em Cristo Levante as suas mãos E diga Glória a Deus E se divide Como eu disse a você E deixei para trazer Trouxe a você Os atributos Incomunicáveis E todos os atributos Comunicáveis De Deus O que você não aprendeu E não te colocaram Na sua face Quando você estudou É que todos os atributos Comunicáveis De Deus Se revelou Na pessoa De Jesus Quando o escritor Do livro de São João Ele diz No capítulo 17 A partir do 3 Porque toda A glória Ou tudo O que Deus É E Ele quer Se revelou Na pessoa De Cristo Ele está dizendo Deus está em Cristo Comunicando vida Deus está em Cristo Repreendendo o destruidor Deus está em Cristo Sendo nosso Senhor E salvador Ele tira o caminho Que é segundo a lei E Ele estabelece O caminho Segundo a graça E diz agora A minha bondade Está diretamente Disponível E ligada Aqueles que a querem Agora a minha misericórdia Tem livre acesso A todos Eu não farei misericórdia Somente aqueles A quem eu quiser Quando o apóstolo Está citando esta passagem Ele está usando Referência da lei Antiga aliança Que não é velho testamento É antigo testamento Agora Deus usa De misericórdia Com todos Mas não é com todos Aqueles que querem Continuar no seu estado Mas Ele comunica O seu atributo De misericórdia Com todos aqueles Que vêm a Cristo O Filho bendito Aquele que se pôs No nosso lugar Aquele que se fez Pecado Para nos salvar Do pecado E Ele não mudou A misericórdia Dele não mudou Para conosco Se os homens Têm mudado Na sua forma E estratégia A misericórdia De Deus Continua sendo A mesma É muito mais Misericórdia Do que um pai Para com o filho Do que uma mãe Para com aquele Com quem ela ama A misericórdia De Deus Está ligada A nossa alma Para que nós Não sejamos Destruídos Quando Jeremias Disse no livro De Lamentações 3 Porque a tua Misericórdia É a causa De não sermos Consumido Ele está olhando Aqui Para este Atributo de Deus Malaquias 3 6 E Ele está Apontando para Cristo A tua misericórdia Não é uma bondade Que passa A tua misericórdia Não é como amanhã Que se vai Para dar lugar A tarde Ela não muda A tua misericórdia É de geração Em geração Por isso Nós estamos Aqui Ouvindo Esta revelação E a tua Justiça E sabedoria Tem nos vestido Todos os dias É por isso A misericórdia Ele deixou Para comunicar Em Cristo Toda misericórdia Toda justiça Toda sabedoria Toda verdade Toda liberdade Toda paz E eu quero inverter A sequência E toda santidade Em Cristo Jesus Tanto amor Bondade Misericórdia Sabedoria Justiça Santidade Veracidade Liberdade Paz São atributos Comunicáveis Deus nos comunicou Todos eles Em Cristo E agora Você não pode Aceitar Ser consumido Não importa Se você é Filho de José Não importa Se você é Filho de Salomé Não importa Se você é Filho de João Ou não importa Se você é Filho de Jacó Hoje Nós temos O mesmo Pai E não estamos Falando de Abraão Nós temos O mesmo Pai Debaixo Da filiação De Cristo No sangue De Cristo Que nos leva A salvação Eterna Hoje A sentença De morte Está sendo Quebrada Como foi Revelada No livro De Salmo 79 11 Ele está Quebrando Os nossos Grilhões A verdade Está sendo Anunciada E esta verdade Não é mais Para os judeus Esta verdade Não é só Para o povo De Deus É uma verdade Que rege O mundo É uma verdade Que governa Os céus E a terra E se você Quer ser Livre Da destruição Você vai Abrir o teu coração E vai aceitar A verdade Do amor De Deus Pastor Mas minha esposa Me ama Pastor Mas o mundo Me ama As pessoas Me amam O filho E a esposa Pode até Te amar Num amor limitado E o resto É tudo Amor mentiroso O único Amor verdadeiro É o de Deus Porque ele Transpassa Tempos Ele Transpassa Todos os momentos E ele Subsiste Até a eternidade Não sei Não sei se você Tem dificuldade De amar E não quer Entrar pelas Portas De amor Eu não sei Se você Tem dificuldade Para praticar A bondade Mas mesmo Tendo dificuldade Está sendo Comunicado A você O amor De Deus Que se revelou Para se desprender Para te desprender De toda A destruição Chamando-te Para uma bondade De salvação Eterna É você É você Que diz Não Ou é você Que diz Sim Às vezes Nós começamos A destruir Tudo o que Deus faz Perfeito Você já notou Que Deus Ele é perfeito Na sua essência E tudo o que Ele cria É maravilhoso E quando o homem Põe a mão Vem a destruição Quem já notou Isso? Levante as mãos Aonde o homem Põe as mãos A missão do homem Eu vou te deixar O teu rosto Mais bonito E quando você Vê aquela mulher Você fala Meu Deus O que fizeram No teu rosto Pai Ela falou Não está bonito É claro Que não está Aonde que o homem Põe as mãos Ele destrói Por quê? Não vai conseguir Permanecer As nossas obras É por isso Que a Bíblia Diz que Pelas nossas obras Nós não seremos salvos Sabe o que Deus Estava dizendo aqui Eu não preciso saber Se você me ama mais Ou menos É o meu amor Eu opero O meu favor Segundo o meu amor Por causa do meu amor Você não foi destruído Por causa do meu amor Você não foi consumido Por causa da minha misericórdia Você está em vida Aqui hoje Recebendo esta palavra E isso é tudo Esta é a verdade E o resto É tudo mentira Diga comigo Tudo mentira Você fala Eu escapei Porque eu sou rápido A Bíblia diz Que não escapa O ligeiro Pela sua rapidez Nem o forte Pela sua força Nem o sábio Pela sua sabedoria Aquele que escapa Escapa pela bondade De Deus Se livra Pela bondade De Deus Se você escapou Inocáveis Para nós Porque nós queremos Favor de Deus Livramento de Deus Milagre de Deus Mas não queremos Comunicação Estar em comunidade De adoração Isso aqui é a coisa Mais nobre do mundo Quando acabar Esse culto Vai acabar a melhor coisa Que aconteceu No dia de hoje Tira isso da tua mente A Netflix Que está te esperando Em casa Vai corromper Destruir O teu passeio A tua ida Até a pizzaria Nada disso Efêmero Transitório Passageiro A coisa mais excelente Que está acontecendo No dia de hoje Domingo É esse culto aqui É esse momento aqui É esta oportunidade Que Deus está dando Para mim E está dando Para você O resto É tudo o resto O resto Ainda que seja A bênção É complemento O resto Ainda que seja Bom Vem acompanhado Com uma sentença De destruição Agora O que está Acontecendo Aqui É Deus Dizendo Para mim É por isso Que você Não foi Consumido Porque eu Tenho sido Bom Para contigo Eu tenho Eu tenho Sido Bom A todo Tempo Eu tenho Sido Bom Para convosco E quando você Começa a meditar Sobre a bondade A misericórdia Você começa a entender Meu Deus Eu não fiz nada Para receber Eu não mereço E não merece mesmo E é isso Que é o santo Do evangelho É você saber Que você não merece ser Mas você é É saber Que você não merece Entrar Mas tem uma porta Aberta em Cristo E ele dizendo Vem Você pode entrar E sair E encontrar pastagem É você questionar Dizendo Tudo isso É mentira Mas com o passar Do tempo A verdade Se estabelece E diz Era tudo verdade Hoje o diabo Pode questionar Hoje o diabo Pode apontar Dizendo É tudo mentira Mas com o passar Do tempo Você vai constatar Cada palavra Que você está ouvindo E você vai dizer Era verdade Era tudo verdade O que Deus queria Repreendendo o meu pecado Era me livrar da morte O que Deus queria Me separando Daquelas pessoas É me ter com Ele O que Deus queria Me livrando Daquela transgressão Era fechar A sepultura eterna Da condenação Era tudo verdade Eu me recordo Que quando meu pai Me aconselhava Ele falava Kleber Não ande com este Não ande com aquele Não ande com aquela E meu pai Tinha um costume Tem até o dia de hoje Que eu transmito Aos meus filhos Só busque andar Com uma pessoa Que está Espiritualmente melhor Do que você Você vai crescer Você vai ser abençoado Você vai ser ajudado Busque não andar E nem fazer aliança Com aquelas pessoas Que estão naquela missão De te puxar abaixo Destruir a tua vida E hoje eu entendo Que significado tinha aquelas palavras Mas para mim Quando eu era jovem Não valia Quem sabe você está Na adolescência cristã Quem sabe está Nascendo hoje Jefferson A palavra de Deus Naqueles homens Quem sabe você está Na meia idade Do evangelho E você está aqui Dizendo assim É verdade Pastor Eu quase me destruí Eu quase Acabei com a minha vida Eu quase Impedi A minha alma De entrar No reino eterno Quem sabe você está Na sua vida espiritual Como um ancião Recebendo tudo E razoando No teu coração E dizendo Oh meu Deus É verdade Então não importa Se você na tua vida cristã Está dando os primeiros passos Se você é um adolescente Na fé agora Ou um jovem Ou está na sua meia idade Não importa A única coisa que importa É você compreender Que o teu jardim perfeito Hoje É Cristo Não vai existir mais Éden Não queira trazer o Éden Para São Paulo Não existe Éden Em São Paulo Ouvintes Não existe Éden Em Brasil O nosso Éden É Cristo O nosso Éden É Cristo Ninguém vai te levar De novo Para o jardim Ninguém Agora É daqui Para a glória Ninguém Ninguém vai te levar Para o jardim Porque você é O jardim De Deus Aonde ele vai Tomar prazer E ser Em você Contentamento E eu quero Eu quero te perguntar Você que está Nesta tarde E dizendo Pastor Eu não estou Engatinhando Não sou adolescente Jovem na fé Pastor Eu só vim Para observar Hoje eu vim Visitar A igreja Estou no culto E eu só queria Saber o que Deus Tem para te dizer Para me dizer Ele quer comunicar Ele não quer dizer Ele quer viver Em você Ele quer habitar Em você Ele quer morar Em você Ele quer te ter Todos os momentos Da sua vida É isso que ele quer E tem pessoa Que chega aqui E ainda olha assim O que Deus quer de mim Pastor Tudo Tudo Você já deu tudo Para Deus Você já deu corpo Alma e espírito Tudo para Deus As vezes Na missão De entregar Numa confissão De fé O corpo Nós falhamos Quem dirá Alma e o espírito Você já é inteiro De Deus Ou você ainda Está vendo Vidas Partes Ou áreas Da sua vida Sendo consumidas Você não entregou Pastor A minha vida Familiar está destruída É porque O Senhor Da restituição Que é Cristo Não está tendo acesso De salvação A sua família Pastor A minha vida Financeira Está sendo consumida A minha vida Social Foi destruída Porque ela Era a tua vida Não era a vida De Deus Um dia Eu cheguei aqui Contei para o Pastor Osmar Um obreiro Me chamou ali E falou Pastor Prepare-se Eu vi aqui Um culto fúnebre E o Senhor Deitado no caixão De seu glória E a obreira Que estava Auxiliando a outra Fala irmã Pode falar Se Deus te deu Fala Fala mesmo Pastor Eu vi o Senhor morto Eu falei Oh glória Aleluia E a outra E a outra Obreira Falou É mas Estava morto Eu falei Aleluia Falei Filha Não tem Outro jeito De ver ele Eu estou nele A minha vida É dele Pouco me importa A cor que vai ser O caixão Estou nele É só uma porta Que se abre Para deixar o corpo Quem está entendendo? E tem gente Que fala assim Meu Deus do céu Que horror Não quero não Então você não está nele Quando você está nele E ele está em você É só um processo Agora se não Nós vamos sempre Estar buscando jardins Buscando mediação Buscando restituição E não vamos buscar O que ele quer Que nós busquemos Que é a ele Eu quero te chamar Nesta tarde Nada mais vai te assombrar Nada mais vai te questionar Porque hoje Você não vai levantar As mãos Para uma confissão Hoje você vai Sepultar o teu eu E você vai dizer Hoje Senhor Eu quero ser Todo o seu Aleluia Se a tua entrega Era limitada Se a tua vida Estava pautada Só em momentos Em sentimentos Em fases Hoje nós vamos destruir Estar no evangelho Estar no evangelho Estar no evangelho Porta errada Quem sempre orou Pela tua salvação Foi a nossa congregação Assembleia Nós queremos você Na nossa casa Falei Eu não vou não Eu não vou não Saí para baixo Assim ó Quando eu saí para baixo A dona Tereza Crente há 45 anos Crente da Cristã do Brasil Me agarrou e falou Cleber você aceitou Jesus Me falaram Eu falei Aceitei Aceitei Sexta-feira aceitei Oficializei no domingo Aí ela falou assim Então Cleber Que bom você tomou Essa decisão Mas falta mais um passo Ué Falta mais um passo Mas qual passo Dona Tereza Ali você Você fez o que é certo Aceitar Jesus É certíssimo Mas falta mais um passo Ó Eu vou te orientar Falei Não dona Tereza Eu não quero mais passo nenhum O único passo Que eu tinha que dar Eu já dei Eu já dei E demorou E demorou Para dar esse passo Definitivo De salvação Então sempre tinha um crente Aí fui convidado Para uma reunião De jovens Numa comunidade Eles chegaram lá E quiseram despregar Você não vai conseguir Cleber Não vai adiantar Lá não vai ter Você pode ficar com as jovens Então você não vai aguentar Você não vai aguentar Você vai se batizar E vai se desviar Vai ser pior Falei Meu Deus Aí entrou uma confusão Falei Meu Deus Pessoal daqui Disse assim Ali Disse lá A da comunidade Eu falei Meu Deus Aí estava numa confusão Fui para o culto Cheguei no culto Espírito Santo Falou comigo É aqui que você devia estar Eu te esperei faz anos Aí numa palavra Deus limpou a minha mente Não mude Continue aonde você está Esse é o caminho Anda nele Eu sou o teu caminho Eu sou a tua verdade Eu sou a tua vida Não vá por outro caminho Não vá por outro caminho Fica nesse caminho Irmãos comecei a rejeitar Eu disse Quer saber Eu vou ficar naquilo Que Deus me falou Eu vou permanecer Naquilo que Ele revelou E eu não vou querer Nenhum adicional Quem está entendendo Diga glória a Deus E aí eu pude entender Com o passar do tempo Quando Deus começou a formar O caráter cristão Comecei a notar Como o diabo luta Para você não se entregar a Cristo Como o diabo luta Para você não sair Para você não sair do caminho Da autodestruição Porque nesse caminho De ilusão Você sabota a si mesmo Você se destrói a si mesmo E o diabo quer isso E quando você vem pelo caminho Ele não para de lutar Ele sempre vai estar guerreando Contra a tua alma Mas é ali que você vai sentir O abraço do Pai O amor de Deus A bondade do Espírito A paz do Senhor E a comunhão Do Espírito Santo Todos de pé Todos de pé Eu quero te chamar Hoje é um dia Para definir a tua vida Hoje é um dia Para definir a tua história Se você vai vir aqui Dizendo assim Pastor Eu estou indo Porque eu quero deixar De fumar E de cheirar Não, nós vamos fazer Outra oração por você Para Deus te libertar Então essa decisão Está incompleta Se você vir até aqui Dizendo assim Pastor Eu quero que Deus Mude a minha família Estou tomando essa decisão Por causa disso Não, não, não É isso Mas ainda está incompleto Você virá Aqui Porque hoje Nós vamos orar Com esta igreja Para que você seja Todo de Deus E Deus seja O seu tudo Só aqueles Que querem viver Totalmente Para Deus E que Deus Tenha todo o significado E tudo E seja tudo Em você Eu quero te chamar Onde você está Da onde você está Venha para cá Porque agora Nós vamos orar Por você Nós vamos levantar A nossa voz Vem Pode vir Venha jovem senhor Venha Tem muitas pessoas Para vir E nós vamos esperar A cada uma delas Oh glória Oh nós estamos No teu jardim senhor Nós queremos te adorar Todos os dias Venha Venha porque hoje Você não vai fazer Qualquer entrega não Hoje é mudança No corpo Na alma No espírito Quem sabe Tudo estava indo mal Ele vai mudar tudo Porque o Deus Que não muda Muda tudo Para nos salvar Céus e terra Confessam a sua glória Aleluia Venha 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 Hoje é o dia Que o Senhor nos deu Nos alegremos nele Vem Quero ser Teu bom perfume Oh aleluia Oh que coisa gloriosa Está acontecendo aqui Ouvintes Vem 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 E antes que façamos Esta oração Eu estou crendo De todo o coração Que o maior milagre Não vai acontecer Já está acontecendo Aqui diante do altar Milagre de transformação Milagre de salvação A verdade está sendo aceita Oh glórias E Jesus está aqui Se glorificando Nestas vidas Eu quero chamar Se por motivo Circunstância Há pessoas em nosso meio Que a vida te convidou Para você tomar Outra decisão E você tomou Outro caminho E Deus O Deus da tua salvação Em Cristo Jesus Ele quer te reconciliar O sangue eterno Que Jesus derramou É o único Que pode nos reconciliar O diabo luta Contra estas verdades eternas Para que você Não aceite Para que você Não se decida Mas se você está aqui Você é o eleito de Deus Para sair daqui Perdoado neste sangue Todos aqueles Que precisam se reconciliar Venha para cá também Venha Venha porque nós vamos Te receber Levante as mãos Um minuto de oração Por estas almas E nós já vamos fazer A confissão com eles Comece dando glória Glória a Deus Poderoso Deus Pai a tua bondade A tua justiça A tua misericórdia agora Se derrama como chuva Serórdia sobre a vida Sobre a vida Pai destes homens e mulheres Destes jovens e crianças Que a tua bondade Que a tua bondade Glória nos transforma Levante as tuas mãos Levante as tuas mãos Diga comigo Senhor Jesus A partir de hoje A minha vida Está entregue Inteiramente Nas tuas mãos E eu te peço Recebe A minha vida Em teus braços Para a salvação Do último dia Até a vida eterna Eu parabenizo A cada um de vocês Irmãs Cada um de vocês Irmãos Que decisão Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe